É sim Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Mexe os bracinhos e as pernas pra lá e pra cá Mas não vem com flash porque eu vou me envergonhar Com o corpo travado, vem mexendo assim Tô ficando crazy com o barulho do Twins Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Mexe os bracinhos e as pernas pra lá e pra cá Mas não vem com flash porque eu vou me envergonhar Com o corpo travado, vem mexendo assim Tô ficando crazy com o barulho do Twins Faz um passinho, esse é novidade Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Faz um passinho, esse é novidade Faz um passinho, esse é novidade Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Mexe os bracinhos e as pernas pra lá e pra cá Mas não vem com flash porque eu vou me envergonhar Com o corpo travado, vem mexendo assim Tô ficando crazy com o barulho do Twins Faz um passinho, esse é novidade Faz um passinho, esse é novidade Pegou de verdade, é o Romano Freestyle Mexe os bracinhos e as pernas pra lá e pra cá Mas não vem com flash porque eu vou me envergonhar O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo Fonte do Funk SP Pê, 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 pô, pô, pô